As personalidades que vão integrar o Conselho Pedagógico da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu foram empossadas pelo engenheiro Fernando Sebastião, presidente do Instituto Politécnico de Viseu. O Conselho Pedagógico da STGV, comandado para um exercício de dois anos, é um órgão de gestão com diversas competências. Entre outras, pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos de ensino e de avaliação, promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico da STGV e a sua análise e divulgação, promover a realização da avaliação do desempenho pedagógico dos docentes por estes e pelos estudantes e a sua análise e divulgação, e apreciar as queixas relativas a falhas pedagógicas e propor as providências necessárias. Após as assinaturas, o presidente do Politécnico de Viseu felicitou os recém-empossados, destacando que este é o único órgão de gestão paritário entre alunos e professores, o que proporciona a participação de todos os representantes na vida da Academia. Fazendo referência ao bom resultado obtido pelo IPV no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, o engenheiro Fernandes Bastião concluiu que toda a comunidade do Politécnico de Viseu deve ter orgulho no Instituto, que cada vez mais tem afirmado como instituição de referência pelo trabalho realizado por professores, estudantes e funcionários. Temos de ter algum número, ou seja, nós temos que aderir se é de mal, como somos, eu está aqui nos fazemos, não é o que não cabe. Temos de ter algum número, ou seja, nós temos que aderir se é de mal. Temos de ter algum número, ou seja, nós temos que aderir se é de mal.